Muito boa noite, boa tarde, bom dia nação, saudações rubro-negras, Tintin. Vamos lá, né? Alô, Alain. Evi, Deus é contigo, irmão. Tô na tua força. Presidente Carlos Jardim, boa viagem. Não se esqueça do amigo do Tintin. Cara, vamos comentar sobre Grêmio 2, Flamengo 2. Um jogo com alguns torcedores que ainda se iludiam com a conquista do Campeonato Brasileiro. Acho que hoje deu pra perceber que acabou, né, galera? Acabou, acabou, porque o técnico não quer, os jogadores não querem. Acho que ninguém quer ganhar esse campeonato. Tá todo mundo acreditando na conquista da Libertadores pra salvar o ano, né? E torço muito pra que eles estejam imbuídos e coesos nesse intuito. Porque realmente vai ser uma vergonha o Flamengo, com um elenco desse, ganhar apenas o Campeonato Estadual. O Brasileiro foi realmente deixado literalmente de lado. Hoje o jogo realmente foi nítido em relação a isso. Não pelo fato de termos entrado com reservas. Mas um time que tá ganhando de 2 a 0. Com um a mais, ainda deixa uma outra equipe muito inferior à sua empatar e quase ganhar o jogo. Pô, ou não é desplicência, meu irmão. Ou é outra coisa. Então não vou entrar no mérito de analisar ninguém. Vou parabenizar sim o Vitinho pelos dois gols. Dois chutes a gol. O primeiro tempo dele pra mim foi horrível. Léo Pereira nasceu pra jogar com o Gustavo Henrique. Pra mim a dupla de zaga realmente no futuro vai ter que ser essa. Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Eles jogam, eles se entendem bem. Não sei se é bom pra compensar a ruindade do outro, mas eles se entendem. Kennedy também gostei muito da atuação dele. Realmente ele tá querendo mostrar serviço. Porque realmente ele tem 8 meses pra provar que merece ficar no Flamengo. Agora, do resto eu não vou falar de ninguém. Não vou falar de Rodininho, não vou falar de Hugo, não vou falar de ninguém. Porque, cara, vou falar sim. A Rascaeta voltou bem melhor hoje, né? Acho que realmente sacramentou a titularidade dele pro jogo de sábado. Pra nossa conquista rumo à glória eterna. Pedro até que achei que ele voltou bem. Achei que ele fosse voltar mais receoso, mas tudo voltou querendo o jogo, tentando uma aproximação. Mas assim, de resto, cara, o Flamengo entregou o campeonato. Torna a repetir. Muita gente vai falar, é... Eu até Vargalo, cara... Meu irmão, com todo respeito, o Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro pra ele mesmo. Pra ele mesmo. Pro Atlético, com uma porrada de lances em favor da arbitragem, mesmo assim, é capaz de empatar com o time em reserva do Palmeiras. Tudo bem que é dentro do Áreas, mas, pô, o Atlético também teve resultados tabafúrdios. E o Flamengo não soube administrar isso. Então, meu irmão, o Flamengo não vai perder o campeonato porque o Atlético foi ajudado pela arbitragem. Vamos cair nessa balela, não. Isso é bobagem. O Atlético ganhou porque aproveitou melhor as oportunidades e... O Flamengo não teve capacidade ou não teve humildade suficiente pra mostrar que o time dele é melhor e ganhar todos eles. O Flamengo não pode perder cinco pontos pra um time que vai cair. O Grêmio vai cair. O Grêmio vai ser rebaixado. Então, um time que quer ser campeão perde cinco pontos pro Grêmio, perde dois pontos pra Chapecoense, e mais alguns outros que eu vou relembrar depois. Não pode, gente. Então, não vou entrar no mérito, não. Esquece o jogo de hoje. Que tenhamos uma boa saga pra sábado, pois o ano está em jogo no sábado. Mas, mesmo assim, eu acredito que vai dar tudo certo. Galera que vai pra excursão aí dos youtubers, boa viagem pra todo mundo aí. Vou estar de olho em vocês. Muito obrigado aos novos inscritos no YouTube. Muito obrigado aos novos seguidores no Instagram. Galera, continuem apoiando aqui o canal Filhote de Urubu. É pequenininho. Passinho de tartaruga. Não tenho, por enquanto, pretensão nenhuma de me tornar um youtuber profissional do Flamengo. Mas, assim, o que eu gosto é o seguinte. O pouco que eu faço, vocês acreditam. É por isso que estão me seguindo, estão me acompanhando. E estão dando aquela moral. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Galera do áudio também, muito obrigado. Estamos chegando a cinco mil audições no áudio. Um planejamento de seis meses. Pra mim, um cara que, porra, completamente louco, falando um monte de groselha igual eu tô falando hoje. Pra mim é sucesso total. O sucesso pra mim é isso. É ter pessoas que me acompanham e acreditam no que eu falo, principalmente no que eu sigo. Obrigado, gente. Alô e Vê. Forte abraço. Esse vídeo aqui é dedicado totalmente e especialmente pra você. Vai dar tudo certo. Você já deu tudo certo, irmão. Valeu. Fiquem todos com Deus. Cara, sábado não prometo nada. Não sei se eu vou fazer um vídeo de pós-jogo. Gente, sábado não vou me deixar pra rolar, porque sábado é outro patamar. Então, que Deus nos abençoe. Saudações, Rambunegas, galera. Bom jogo. Bom restante de semana, que a ansiedade nos consome. E, galera, Brasileiro tá acabando, tá? Foco é só Libertadores. Um abraço e saudações, Rambunegas, galera. Tchau. 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 Tchau.